Você já tem um produto que vale 5 mil reais e ainda não sabe? Se você é um especialista na sua área e está vendo esse vídeo, se prepare porque você vai mudar totalmente o seu modo de como ganhar dinheiro. Meu nome é Jonas Kass e eu sou mentor e ajudo as pessoas a transformar o seu conhecimento em dinheiro através de mentorias. E eu sugiro que você já clique aqui e já comece a me seguir para ficar por dentro de tudo que eu compartilho por aqui. Você já estudou por anos? Já fez cursos e informações? Se dedicou muito para saber o que sabe hoje e ninguém nunca te contou que aquilo que você sabe já pode ser transformado em um produto de alto valor? Hoje existem pessoas na internet que pagariam para você compartilhar o que você sabe com elas, pois cada vez mais elas querem um acompanhamento individual ou em grupo personalizado. E a forma mais simples de você fazer isso é criando uma mentoria. E vendendo ela por mil, dois mil, cinco mil, dez mil, vinte mil reais. E você pode fazer tudo isso de forma online sem precisar sair de casa. Somente da sua casa com computador ou com a internet. Se isso faz sentido para você, já me segue para receber mais conteúdo sobre isso. Clique aqui e me segue agora mesmo.